Vai que é tu, Alex! Vai que é tu, Alex! Vai que é tu, Alex! A meta de Fabiano, Piano e Alex Pavão. Vai, Alex! Esquece ele! Vai! Vai, Alex! Ligado, 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 ligado! Vai, Alex! Na guarda-alta, calma, tranquilo, estuda... Alex! 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 Isso! Vai, Alex! Vai isso! Isso, Alex! Vai, Alex! Isso vai! Isso vai! Aaaaaah! 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 Para, pra fora! Para, fora! Aaaaah! Parece, parece, parece! Boa noite!